Meninas, prestem atenção, temos aqui um monte de silhuetas, dizem por aí que essas pessoas estão sem roupa, eu não acho que elas estão sem roupa não, eu acho que elas estão vestindo tintas, tintas pintadas pelo W Veríssimo, o tema de hoje é personagens de videogame, olha quem está sentado aqui já pra jogar, Marcelo Rebende e Thaís Bianca. Thaís que está mais rica hoje já ganhou 500 reais do desafio da calça né? Já, e vou ganhar agora de novo. É, mas agora não ganha dinheiro, tá? Eu tô vendo a carteirinha dele de fidelidade. É, Marcelo Rebende tem fidelidade, foi um dos primeiros a ganhar, não é não? Muito obrigado. É verdade, é verdade. Eu também gostaria muito de ganhar uma um dia. Você gostaria de ganhar uma? É. Carteirinha de sócia? Lógico. Você gostaria? Muito. Pode dar pra ela, Marcelo Rebende? Neste exato momento o programa é seu nome. Amelzinho, você acha que ela merece ser sócia? Eu sou o mais antigo. Você acha que a Thaís merece ser sócia? Ah, por favor. Ela lava a louça? Nada. Imagina, ela só agacha. Lava a cueca. Ela faz agachamento. Ela faz faxina. E panqueca de proteína. Ah, então manda ralar peito. Ah, não. Tá bom. Depois a gente conversa, tá? Eu vou trazer o primeiro personagem, mas antes eu quero agradecer demais a presença dessas duas musas. Dessas duas mulheres incríveis e maravilhosas. Um beijo aqui. Obrigada. Beijos nas famílias. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo, tá? Palmas pras chelas. Cheias de talofice pra todo o sempre. E agora, senhoras e senhores, vai começar. Agora vai começar o jogo mais taloquento de todos os tempos. Começa agora o exame de vista. No jogo exame de vista, quatro talotos e dois... É, rapazes bem apessoados, né? Tá bom. Estarão no palco do Legendários. Alguns deles estarão vestidos com roupas. Já outros vão estar peladões no pelo na banhela. Mas calma. Na verdade, eles estarão vestidos com uma pintura corporal que parece roupa de verdade. Nossos convidados vão ter que descobrir se a pessoa está de roupa ou se está pintada. Só que pra dificultar um pouco, eles terão que usar esses óculos que dão um efeito parecido com o do exame de vista. Muito bem. Mais, Bianca. Sim. Você escolhe primeiro. Qual desses personagens você gostaria que viesse? Porque vai ser sorteado pelo Mionzinho, mas eu quero saber o que você gostaria que viesse. Sim. Eu vou pedir um que eu joguei muito e que eu adorava, que é o Mário. Ah, o Mário. Vamos lá, Miozinho. Tá preparado? O Miozinho vai sortear. Pode ser que venha o Mário, pode ser que não venha. Agora o destino que vai escolher. Mário Safado, vamos lá. Pode mostrar qual o número que você escolheu. Número 3. Nossa. É um mamute. Uhul. É um mamute. Que personagem. Bom, pelo tamanho só pode ser o Kratos. Kratos é de um jogo que chama God of War. God of War. Vocês estão vendo as imagens aí? É um jogo de guerra. É violento. O Miozinho gosta. Nossa, que medo dessa coisa. Cruzes. É um Kratos do jogo God of War. É uma série de jogos inspirada e baseada na mitologia grega. Pessoal de casa, vocês vão ver agora o efeito do óculos que a Thaís Bianca está usando. Por favor, Kratos, fica parado aí. Mostra ali naquela câmera para o pessoal de casa ver o efeito do óculos, que é o efeito do exame de vista. Você está vendo que não é fácil identificar se ele está vestido ou não. Thaís Bianca está vendo tudo assim. Então, Kratos, por favor, você aí que é um deus da guerra, pode subir aí no seu degrau. Thaís Bianca. O Kratos está usando roupa ou ele está com o corpo pintado? Olha, assistindo em casa parece ser mais fácil, mas aqui agora, gente, não dá. Você quer que ele dê uma voltinha? Kratos, por favor, dá uma volta aí. Hoje eu estou bem no programa, hein, Mion? Hoje a produção caprichou, hein? É, o Kratos é grande, ele tem um bumbum muito grande. Você quer que ele vire de frente de novo? Eu quero. Kratos, por favor, berinjela para frente. Lá vai. Ele está, pô, Thaís que sobe. Ele tem o negócio na mão, né? É, não, os acessórios existem. Thaís Bianca, ele está usando roupa ou ele está de corpo pintado? Eu acho que ele está pintado. Pintado, calma, quem vai tirar o óculos é o Bladeão, ele está aí atrás. Preparado, Blade, ela acha que ele está pintado. Então o Blade pode tirar o óculos da Thaís Bianca. Foi bom, Bim! Nada aí, Bianca, 1 a 0. Gente! O Kratos é um bumbum gigantesco para cá. Está 1 a 0 para a Thaís, hein? Pode, Mionzinho, sortear o número para Marcelo Revende. Thaís Bianca está ganhando de 1 a 0, o Revendola. Se segura. Número 5! Número 5! Quem será o número 5? É a Kitana, já sei. É a que o Marcelo Revende joga videogame. Joga, joga. Ele disse que é a Kitana. A Kitana, que é do Mortal Kombat. Isso é um das imagens aí, personagem de 1993. Quem nunca jogou Mortal Kombat está chegando aí. E antes da Kitana entrar, o Amin, o que você está fazendo aí, Amin? Posso saber? Eu vou te falar, eu estou decorando essa perna para ficar mais bonita. Eu vou ter uma meia rosa, pintei a unha. Essa perna é do Mionzinho fazer o Vale a Pena bem direito. O Mionzinho? Você tomou a perna dele? Eu não sabia, eu vi essa perna tão assim, crua, que eu fiz pintar um glamour. Ele está bravo de verdade, cara. Brabo? Muito. Gente, espera aí, estou deus pintar mais, espera aí. Ah, Magro, ele está pintando a unha da sua perna. O que é isso, Mionzinho? Caraca, Mionzinho? Tadinho. O que aconteceu? Nossa! Ele foi para o Camarim, gente. Vocês não viram, não sei se vocês viram aqui, mas ele jogou o balaio no chão. Ele se rebelou forte com você. Ele está bravo de verdade. A Tata conhece ele aqui, ele não está bravo, Tata. Você já viu ele assim desse jeito? Nunca vi ele assim. Não, espera aí. Então ele é despeitado, meu amor. Ele está bravo com você que tomou o lugar dele? Ele está querendo tomar o lugar dele? Não, eu tomei o lugar dele, eu posso tomar. Olha, meninas. Thais, Thaises, vem cá. Vocês que estão aqui com a gente há mais tempo, conhecem o Magro como ninguém, por favor. Vamos lá no Camarim, tenta trazer o Mionzinho de volta. Vocês sabem como chegar no coraçãozinho dele. Olha, leva a perna dele, meu amor, decorada. Leva, por favor. A mim não abusa, a mim. Não abusa, Mionzinho. Já que o Mionzinho saiu, a Mionzinho não pode tomar o lugar dele. Vai, a Mionzinho, para o lugar. Vai lá. Você é o dono do balaio. Deixa eu ver as meninas do balé. Cadê elas? Eu consigo falar com elas? Mionzinho. Fala assim, é a Tatá, Mionzinho. A gente vai te dar muito beijinho, muito beijinho. Eu, hein? Nem com beijinho? Tá sério, hein, Cezinha? Eu tenho que continuar o programa. Depois a gente tenta trazer o Magro de volta. Porque está na vez do Marcelo Revenger. Ele já está de óculos do Exame de Vista. Pode entrar aqui o personagem número 15, a Kitana. Cadê ela? Aqui está... Nossa! Nossa! Antes de começar o jogo, você tem que mostrar para o pessoal de casa, ali naquela câmera, o efeito do óculos que o Marcelo Revenger está usando agora. O Marcelo Revenger está vendo a nossa Kitana desse jeito. Correto. É difícil identificar se ela está com roupa ou se ela está com o corpo pintado. Vai ver. A Mionzinho já chegou com o leque para abanar, né, Mionzinho? Tá quente, tá quente. Muito bem. Marcelo Revenger, atenção. Oi, eu vou apanhar também. Kitana está usando roupa, ela está de corpo pintado. Você é o Marcelo Revenger, você não é o Robson Bailarino. Dorme, você não dorme, vai. Falando sério, é difícil, você sabe. É difícil demais, mas pode olhar um pouco mais para cima que ajuda também. Isso. A Kitana... Kitana, 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 Andressa, Andressa, Kitana. Como não dá para ver nada, meu filho, eu vou dizer que está de roupa. Está de roupa? Quase que é roupa. É, ele acha que ela está de roupa, Blade. Vamos tirar o óculos do Marcelo Revenger. A Tami fica brava com a gente que é Andressa fazendo esse quadro. É, Tami. Arrasou, Tami. Mas ela também conheceu Andressa fazendo esse quadro. Pode tirar o óculos. Ah, Marcelo Revenger, você errou. Você errou, Andressa, vem cá. Você pode ficar lá junto com o Kratos. Kratos Berinjela Man. Lá está ele, com o bumbum gigante. Thaís Bianca, quem você gostaria que viesse agora? Ah, eu queria o Mário ainda. Ainda quer o Mário. Porque é o único que é da minha época. Amin Kader, mão no barraio. Aminãozinho. Oh, Aminãozinho, que ato falho meu. Aminãozinho, você tá a minha cara. Vai, o nariz tá igual. Vai. Eu posso falar, número 4. 4, quem é? Ai, meu Deus. Quem será o número 4, Marcelo Revenger? Você que é jogador de videogame. Isso aí tá com cara de Lara Croft. Tá com cara de Lara Croft? Mas não é. Essa é matadora. Não é. Olha, já tá apontando a arma. Arrasou. Arrasou, Malice. Ó a pose, saiu a pose. Não tem sua arma. Faz um tiro. Arrasou. Olha. Olha, essa mulher é tua armada aqui, meu filho. Oh. Pessoal de casa, é o efeito do óculos que a Thaís Bianca tá usando. É esse que vocês também estão vendo na sua tela agora. Parece que tá meio embaçado, parece que a TV tá com defeito. Mas não é. É o efeito do óculos. Correto, correto. Correto. E aí está Alice do Resident Evil. Correto. Por favor, Alice, pode ir lá junto com a Thaís Bianca. Tá, tu já jogou videogame, né? Uh. Muito. Já jogou Resident Evil? Muito. Ah, eu prefiro... A nossa. Quer dizer, não. Um filme. Correto. É, é uma dúvida honesta essa, viu? É uma dúvida que dá pra entender. Ai, meu Deus, tá muito difícil. Vamos lá, Thaís Bianca. Ela está usando roupa, ela tá com o corpo pintado. O que você acha? Alice, dá uma volta pra ela. Tem que avaliar o bacon. Tem que avaliar o bacon do videogame. Eu acho. Você acha o quê? Tá valendo sua carteirinha de sócio, hein? Gente, juro. Eu juro mesmo. Tá 1 a 0 pra você. Eu tô chutando todas. Roda. Vamos lá. Eu acho que ela tá pintada. Pintada. Você acha que ela tá pintada? Blade pode tirar o óculos. Não! Ah! Não, Thaís Bianca, não! Cadê o Valério? Não vai ganhar carteira. Quem manda ele pintar tão bem? Você errou. Você errou. Fiamma, vem cá. Pode ficar lá junto com o Hulk Magrelo. Fiamma. Que Resident Evil, né? Que maravilha. Vamos lá. A Mionzinho, pode botar a mão no balaio. Qual será o número que vai sair? Será que é o número 1 mesmo? Número 6! Ah, vai dormir com o porteiro hoje, Marcelo Rebende. É a Lara Croft? É a Lara Croft do Tomb Raider. Pode entrar. Olha, rapaz. Alemão, você já jogou Tomb Raider? Já jogou? Mas não esse, viu? Isso. Deixa eu até sair daqui, ó. Esse aí, ninguém nunca jogou esse jogo aí, não, viu? Lara Croftão, essa aí. É, tem todo um movimento, você viu, Tatá? Tem ensaio aí. Tirou na gente. Tirou e cai tudo, invejosa. Aqui é fogo, porrada e bomba. Vem. Vem cá, Lara Croft. Antes, vamos mostrar pro pessoal de casa. Por favor, aqui pro pessoal de casa, Lara Croft, ali naquela câmera. O efeito do óculos do Marcelo Rebende é esse que você está vendo aí. Roda, meu amor. Circula. Roda, meu amor. O aminhãozinho já fala tudo, né? Roda. Mas eu posso falar. Roda. Alessandra, Alessandra, nossa Lara Croft pode subir aqui que o jogo vai começar. Marcelo Rebende. Ela está usando roupa ou ela está com o corpo pintado pelo W Veríssimo. Eu falo sério com você de casa que é difícil. É difícil mesmo. É muito difícil. O efeito dele, do óculos, é esse que vocês estão vendo aí. Ou seja, parece que é fácil pra quem está aqui, mas quem está usando óculos é muito difícil. É complicado. Eu jurava que de casa eu falava que era muito fácil. Não é difícil. Não, não é. Roda, meu amor. Roda pra ele. Tem que ouvir o aminhãozinho, Alê. Tem que ouvir o aminhãozinho. Não dá pra ver. Tem umas coisas do lado aqui, mas é ateresia. Tá vestido ou tá com o corpo pintado? Acho que é pintado. Você acha que é pintado? Pintado. Muito bem, eu não sei. A gente vai ver agora. Blade, pode tirar o óculos dele. É, Marcelo Rebende. Ah, você faz dois ateresias. Você faz dois ateresias. Foi ponto pro Rebendão. Isso aqui não faz parte da pintura. Você está analisando aí bastante pra quem não queria, né? O ateresia, o ateresia. Pra quem não queria, você analisou bastante agora. O ateresia. Alê, pode ir junto com os outros. E agora é hora de Thaís Bianca. O placar geral tá um a um, gente. Tá empatado. Nós temos o número um e o número dois. Quem você gostaria? Olha, eu gostaria do Mario. Esse Mario tá difícil sair daí, hein? O Mario parece que não sai daí, viu? O Mario tá impossível sair daí. Eu acho que é o Mario e a Chumi. Vai de Mario? Vou de Mario. Quem será que vai sair? Número um! Eu não acredito! Uhul! Ei, Mario Brothers, cadê o Super Mario? Lá vem o Super Mario. Eita! Ah, eu adoro essa musiquinha. Tem um cogumelo, viu? Lucão, vai pra aquela câmera ali, pro pessoal de casa ver. O efeito do óculos. Roda, meu amor! Roda, querido, roda! Esse é o efeito do óculos no exame de vista. Tato. O que é isso? Aqui tem de tudo, irmão. O cara tá tentando fazer card sensual ainda. Ele é do time de rugby do Blade. Olha o que acontece quando eles ouvem essa música, ó. Olha o que acontece. É isso. Toda semana é isso. Eu não aguento esses dois mais. Eu não aguento mais. Eu tô perdendo isso. Já tá valendo, já tá valendo, já tá valendo. Super Mario. Vai. Maricinho, hein? Olha o Lucão, vai que vai. Olha, meu. Olha. Eu tô sentindo alguma coisa perto de mim. Ele anima festa. Ele anima tudo, rapaz. E aí, Thaís Bianca? Super Mario Gogo. Existe isso? Eu já gostava do Mario. Aqui no Legendário existe. É o Super Mario do Strip. Mario, para quieto. Thaís Bianca, ele tá vestindo roupa ou ele está de corpo pintado? Ele não para quieto. Você quer que ele fique um pouquinho paradinho? É. Um pouquinho paradinho, Lucão, se você conseguir. Porque ele não consegue. Eu acho. O que você acha? Você fica balançando os pezinhos, você tá nervosa? É que eu sou ansiosa. Ah. É, eu acho que é. Ela demora muito. Não, eu vou achar que ele tá com roupa. Você acha que ele tá com roupa? Porque eu vou pela dedução, porque se ele tivesse pintado, ele não ia ficar pulando aí, porque coloca aquele negocinho nas partes íntimas. Ele não ia ficar pulando desse jeito. E ela não é loura, não, hein? Pode tirar o óculos. Foi bom! Foi pra Thaís Bianca. Obrigada, Thaís. Vai, Lucão. Leva esse Super Mario, Gogo. Aminhozinho, ó, sobrou um personagem único. Eu peguei o Mario. Deixa eu ver a silhueta de quem será essa silhueta. Ó, qualquer um que já jogou Street Fighter sabe de quem é essa silhueta. Correto. Tato, você não sabe? Chuli. Chuli! De Street Fighter já está atacando. É, ela pode tirar isso. Só tem esse número. É única. É, é o único número 2. Pode vir pro palco. Pode colocar o óculos de Marcelo Revendi. Marcelo Revendi, se prepara. Pode entrar, Chuli. Correto. Lá vem ela. Eita! Vai apanhar em casa, hein? Dizem que o videogame é 3D, né? Isso aqui é 4D, filho. Fala aí. Isso aqui é a Chuli, de verdade. Eu gosto que a Chuli sabe fazer direitinho. Ela vai lá pro pessoal de casa olhar. Pra gente botar o efeito do óculos do exame de vista. Roda, meu amor. Essa aqui é a Muri, a nossa Chuli. Muri-li. Roda, querida. Circula, querida. Pode virar de frente. Isso, boa. Agora vem pra cá com o Marcelo Revendi. Marcelão. Correto. Sua vez. Analise. É o videogame em 4D. O videogame de verdade na sua cara. Na sua frente. É, então. Então. Roda, que a transição é melhor. Então o quê? A Chuli tinha um papatinho de uma sainha. É, isso é acessório, Marcelo Revendi. Acessório pode. Os acessórios estão aí. Ela tá com uma sainha. Agora eu quero saber a roupa. É de verdade ela tá vestindo roupa de pano de vestir? Ou ela está usando tinta? De roupa. De roupa, Chuli? De roupa. Então, por favor, pode tirar o óculos. Errou, Marcelo Revendi. Errou. Errou. Eu gosto também. Ah, bom. Nesse exato momento. Tá espiando. Eu vou chorar. Você vai chorar? Ela vai chorar, Ruf. Ah. Emoção, né? Ah. É que a gente é legal, né? Ah. Legal, a gente é legal. Nesse exato momento, você acaba de se tornar sócia desse programa. A partir de agora, você pode vir quando quiser. Você pode usar a piscina. Você pode abrir conta no refeitório. Você pode fazer os esportes. Você pode jogar futebol no campo. Pode fazer o que você quiser. Fico muito feliz por isso. É sempre um prazer estar aqui, meu. Você sabe disso. É sempre quando eu venho aqui, tanto produção. Todo mundo me trata super bem. Então, eu só tenho a agradecer. E com certeza, vou vir nadar, comer, né? Trago as minhas marmitinhas. Hoje eu almocei aqui, almoço muito bom. Ih, mas agora eu vou falar um negócio. Já comecei, ó. Tem que ter um limite. Já começou algum galo. Daqui a pouco vai ter várias peruas, que nem ela. Não. Que vai se candidatar também. Olha o sócio reclamando. Não, vai o limite. Agora você faz da família. Todo mundo vai ser agora. Vamos ver se a Juju vai gostar disso. Vamos ver. Juju vai, né, Juju. Vamos ver, olha aí. Ela ganhou. É merecimento. Thaís Bianca, você leva o seu troféu. E a sua carteirinha vai ser entregue na sua casa.